Pessoal, faz três anos que eu lanço dois vídeos por semana, além de interagir com vocês de várias formas diferentes, como por exemplo, o quadro Tratando Fotos dos Inscritos, o Desafio dos Inscritos e Analisando Fotos dos Inscritos, sempre com conteúdo completamente gratuito. Acontece que além desses serviços, muitos inscritos têm dúvidas mais específicas, e estão me solicitando aulas individuais, sugerindo que eu fizesse videoconferência para tratar dessas dúvidas. Então, eu quero anunciar aqui a pedido de vocês, que além de todos esses serviços que eu mencionei acima, e que eu pretendo continuar fazendo como sempre, eu estou oferecendo um serviço de mentoria para quem estiver interessado. Esse é o único serviço que será pago, embora o valor vai ser bastante em conta. Mesmo assim, antes de solicitar a mentoria, eu aconselho você a entrar na página inicial do meu canal, clicar em vídeos e buscar pelo tema do seu interesse, porque eu já fiz mais de 300 vídeos, eu acredito já ter abordado as principais temáticas acerca do tratamento de imagens. Mas se mesmo assim você não encontrar o que você está procurando, aí você pode mandar um e-mail para o canal tratandofoto.com, com o nome mentoria, que aí a gente combina o horário. As sessões de mentoria eu vou fazer via Skype, então você tem que ter ele instalado no seu PC ou no seu celular. E cada sessão vai durar até meia hora, onde eu posso fazer uma ou duas sessões, dependendo do que você escolher. E nessas sessões a gente pode tratar uma imagem sua, ou alguma imagem minha que você gostou e viu no Instagram. Eu posso tirar qualquer dúvida que você tiver acerca de tratamento de imagens, tanto no Photoshop, Lightroom, Nik Collection, Luminar, e também falar sobre fundamentos da fotografia em geral, que é uma coisa que eu não falo nesse canal, porque esse canal é só sobre tratamento de imagens. Mas na mentoria a gente pode falar sobre, sei lá, ISO, obturador, abertura, flash, enquadramento, ou qualquer coisa que você quiser acerca da fotografia que eu puder contribuir. Mas assim, eu ainda espero muito que você consiga, através dos meus vídeos, tirar todas as suas dúvidas. Mas, se você mesmo assim ainda tiver dúvidas, tiver interesse em um contato pessoal comigo, eu vou estar disponível para te ajudar, tá bom? As condições de pagamento e os valores se encontram na descrição desse vídeo. E eu repito, vou continuar a lançar dois vídeos por semana, eu ainda tenho mais de 100 temas que eu ainda não gravei de vídeos para fazer. E vou continuar interagindo com vocês da mesma forma. Muito obrigado por sua atenção e boas fotos!